Ah, eu fico o tempo inteiro pensando, meu, eu preciso dar view, preciso fazer um vídeo que vai dar view, aí eu vou criando lá, eu tenho na minha casa um parque de diversões, né, eu tenho inúmeras ferramentas e fantasias e tal, aí eu fico pensando o que eu vou fazer pra dar view, que o YouTube, ele tá muito difícil de dar view, hoje em dia, hoje em dia tá difícil demais. Ah, é, a gente tá sentindo isso também, acho que é de uma forma geral, né, não sei o que tá rolando aí. E o meu canal ainda, ele é 90% gringo, né, de gringo assistindo, eles não engolem qualquer coisa, então eu tenho que bolar coisas espetaculares, não adianta fazer a dancinha do TikTok no meu canal, que eu perco inscrito. Nossa, sério? Mas forte, assim, perda assim, se eu boto um vídeo mais ou menos lá, já perdem mil inscritos na hora, é muito delicado o meu canal, muito delicado. É, foi uma grande responsabilidade, então você ter criado um público assim tão exigente. É, eles são muito exigentes, mas, por exemplo, quando você é jovem, novinho, tem 22 anos, 19, 16, qualquer coisinha que você põe lá no TikTok, as pessoas vão ver. O TikTok parece que a Tuma tá em busca de talento, mas não é. A Tuma quer ver pessoas bonitinhas e jovens rebolando, entendeu? É isso, tanto homem quanto mulher, ele quer ver gente bonitinha. Depois o cara faz sucesso, aí ele fica velho e ó... E aí Vamos lá.